Olá, hoje nós estamos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na casa da Cristiane. E vamos mostrar a transformação que o arquiteto Ricardo Zamarian fez na sala da moradora e do marido. Eles estavam bem satisfeitos, por isso o projeto uniu cores marcantes e objetos de decoração que realçaram o ambiente. A sala ficou mais aconchegante e com um toque de romantismo. Vamos ver? Quais eram os principais problemas, ou o principal problema, na sala da Cristiane? Basicamente a cor da parede, o laranja, que era muito forte para o ambiente. Pouca quantidade de elementos, tinha poucos móveis, a mesa, o rack e o sofá. E o sofá em si, ele reforçava o laranja da parede, que era a mostarda. Então acho que era muito amarelo mesmo no ambiente e poucas coisas para compensar essa cor. A gente optou por trabalhar preto, branco e cinza. E escolhi esse rosa capra, esse uva meio queimado, que é a cor que deu um clima, que deu atmosfera na sala. A partir dessa escolha, da cor, a gente escolheu a capa para o sofá, o tecido que ia revestir, o placenta das cadeiras, as almofadas, os objetos, algumas coisas para contrapor. Uma outra luminária com um pouco de laranja, flores. A gente deu uma proporção mais singular, mais pontual, para as cores mais vibrantes. Eu sentia uma sala inacabada, sem decoração e um ambiente frio, sem vida. Agora não, agora tem um ambiente bem agradável, aconchegante. Ele conseguiu unir os nossos gostos e ficou muito bonita mesmo, adorei. Fiquei muito contente com o resultado. E agora então é hora de realizar o sonho. É, foi um sonho realizado. A gente vai aproveitar bastante. A gente vai aproveitar bastante.